A revolução da Fórmula 1 já chegou. 2022 é o ano que representa a introdução da esperada nova geração de carros e também com pneus de 18 polegadas produzidos pela Pirelli. Na teoria, se espera uma categoria muito mais parelha, com mais chances de vitória e de pódio para todos, além, claro, de um maior espetáculo com oportunidades maiores de ultrapassagens em razão da menor turbulência gerada pelos carros. Mas o que esperar na prática desta nova Fórmula 1 que vem por aí? É o que vamos falar nesse vídeo. Muito bem, eu sou o Vitor Martins e com o Fernando Silva e Pedro Luiz Cuenca falaremos da Fórmula 1 2022, o que veremos daqui a pouco, num pulo, com esses novos carros. Será que Mercedes e Red Bull se atrapalharam por causa do ano passado, 2021? Ferrari, McLaren, a Haas. Estamos esperando a Haas. Mas enfim, não importa. Fernando Silva, nós esperamos Red Bull e Mercedes de novo nas cabeças, junto com Ferrari, com McLaren, com uma outra, Alpine, Aston Martin, com grana. O que esperamos em 2022? Salve, salve, meu rei Vitor Martins. Salve, salve, Pedro Luiz Cuenca, neste 2022 já borbulhante para todos nós. E traz, sim, uma expectativa muito grande sobre o que vamos ver nessa temporada. Eu acredito, sinceramente, em alguma mudança na ordem de forças na Fórmula 1, sobretudo lá na frente. O que você pontuou sobre Mercedes e Red Bull terem esticado essa disputa pelo título do ano passado até o fim, mesmo com todo o pessoal, as pessoas, os recursos humanos das equipes trabalhando paralelamente em 2021 e 2022, eu acho que isso pode ter atrapalhado, sim, no desenvolvimento e nos trabalhos visando a temporada deste novo ano. Então eu acredito que as equipes que abriram mão do desenvolvimento dos carros no ano passado, leia-se principalmente Ferrari e McLaren, mas Alpine também despontando, e a Aston Martin também gastando muito dinheiro, investindo muito para, de repente, buscar um salto de qualidade. Eu acredito que essas quatro equipes vão se juntar à Mercedes e Red Bull para buscarem, de fato, algum protagonismo no ano que vem. Mas eu acredito, sinceramente, que a gente vai ver uma mudança significativa em termos de quem vai comandar a categoria. É impossível dizer qual vai ser a grande equipe, qual vai ser a equipe dominante, mas eu aposto, sinceramente, que esse período de dominância, de hegemonia da Mercedes que vem desde o início da era híbrida, de 2014, esse período está com os dias marcados e vai chegar ao fim neste ano de 2022. Interessante. E você, Coenca, prevê também, pelo menos, nenhuma queda da Mercedes, mas uma mudança nas relações de força? Olha, Vitor, se a gente pensar no passado, uma grande mudança, por exemplo, que nós tivemos no regulamento foi de 2008 para 2009. E o que nós vimos foi Ferrari e McLaren, que até então dominavam a Fórmula 1, perdendo muito espaço no grid. E aí a gente viu a ascensão da Red Bull e da Brown, que hoje é a Mercedes, tomando essa dianteira na Fórmula 1. Eu vou por uma linha diferente, vou por uma linha contrária do Fernandão. Eu acredito que as duas equipes mantenham a força, mantenham a hegemonia, porque elas já estão mais... São equipes bem preparadas, são equipes com muita força. Elas conseguem controlar ali 2021 e 2022 ao mesmo tempo. Elas conseguiram muito bem manejar isso e elas vão conseguir desenvolver bem esse carro, que é completamente diferente, mas por serem equipes bem fortes, por serem equipes já preparadas, eu acredito que tanto o Mercedes quanto o Red Bull vão manter essa hegemonia para 2022. Obviamente a gente espera que McLaren e Ferrari cresçam e se aproximem das duas, mas as atuais vitoriosas na Fórmula 1 vão seguir com tudo. Fernando Silva, será que a Fórmula 1, enfim, vai resolver os problemas de aerodinâmica que geram turbulência e imperem, por exemplo, que um carro venha grudado no outro? Pelo menos na telemetria é tudo muito bonito, né? O ar sujo vai para um lugar, não atrapalha o carro, diminui muito em relação ao que era no ano passado e os carros podem andar mais grudados. E a tendência, eles querem que elimine o DRS, que o DRS é muito artificial, provoca disparidades muito grandes. Sua expectativa para o carro 2022 qualquer? É, você colocou um ponto muito importante, né? Porque a teoria é uma coisa, só que quando a prática vai à pista, muitas das vezes a situação costuma ser diferente, né? Esse foi um dos grandes projetos, um dos grandes objetivos desse projeto do carro de 2022, eliminar a turbulência, né? Isso diminuir, assim, as dificuldades de aproximação do carro que vem de trás, e tentar aproximar a ultrapassagem de uma forma natural, né? De uma forma orgânica e não de uma forma artificial, como muitas vezes a gente viu nesses últimos anos. Seria maravilhoso, sim, se a Fórmula 1 conseguisse resolver esse problema e se dentro de alguns anos, ou mesmo nessa temporada, não sei, que o DRS já caísse por terra. Porque pode ser importante no quesito de melhorar o número de ultrapassagens, mas é até desleal, né? Até esportivamente é impossível para o cara que vem atrás conseguir se defender, né? Então seria muito importante. Mas, sinceramente, eu só vou acreditar mesmo quando a gente vê as simulações de classificação, tanto em Barcelona quanto no Bahrein na pré-temporada, e mesmo nas primeiras corridas do ano. Fora isso, eu não consigo cravar, justamente porque a gente já viu vários exemplos da Fórmula 1 prometer uma coisa e testar isso, e dizer aos quatro ventos que a situação foi resolvida, como na prática não foi. Mesmo nessa mudança de regra que teve de 2016 para 2017, com a introdução de pneus mais largos e tudo, a gente não viu o número de ultrapassagens de forma orgânica ser maior. Então acredito que cabe sim a cautela, e a gente vai ter que esperar mesmo mais alguns meses para a gente ver exatamente se tudo isso, se a prática mesmo condiz com a teoria dos técnicos da Fórmula 1 a respeito. As mudanças agradaram você, Cuenca? As mudanças visualmente agradam, é um carro mais limpo, é um carro que teoricamente vai gerar essas ultrapassagens, mas a gente tem falado há tantos anos na Fórmula 1 dessa questão da turbulência, e ano após ano as equipes tentam mudar, então esticam asa, diminuem asa, elas colocam penduricalhos, tiram penduricalhos dos carros, e a questão da turbulência segue um problema, segue algo a ser resolvido. Então visualmente é um carro bonito, é um carro que atrai mesmo, que chama atenção e que promete trazer esse entretenimento que a Fórmula 1 tanto quer de maneira orgânica. Mas só realmente, como o Fernandão disse, só realmente na pista que a gente vai descobrir se as mudanças valeram a pena ou não. O que esperar da Fórmula 1 2022 dos carros novos, 18 polegadas em pneus? Acho que vai ter calotas, nem perguntei isso, calotas, sim ou não, Fernando Silva? Não, não, calota não, eu não gosto muito não. Eu acho esse pneu de 18, 18 polegadas, eu acho lindo, nos carros da Fórmula 2 eles mudaram bastante o visual, deixaram o visual dos carros da Fórmula 2 bem mais agressivos, visualmente é muito legal, mas calota não é algo que me agrada não, sinceramente, acho que vai muito, a gente costuma falar de DNA, de Fórmula 1, acho que vai meio contra esse DNA da Fórmula 1, visualmente para mim não me agradaria calota não. Uenca? Não, falei inclusive com o Fernando outro dia na redação do Grande Prêmio, esse troço de calota, essa volta das calotas, meu Deus, era tudo que a Fórmula 1 não precisava, totalmente desnecessário. Coloque a sua opinião sobre o novo carro, a aerodinâmica, pneus 18 polegadas, calota, quem vai dominar a Fórmula 1, preveja aí que logo mais veremos a respeito. Beijo para Fernando Silva, Pedro Luiz Cuenca e vocês todos que acompanharam aqui no Grande Prêmio, mais um vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o like nesse vídeo. Tchau!